Música Voltamos com mais um Vale a Pena da Pena, que é o Chachá E aqui é o Clayton Então Clayton, a gente viu qual filme, hein? Os Penetras 2 Quem dá mais? Fala um pouquinho do filme Tá bom Dá uma lembrada do primeiro? É, você que viu o primeiro O primeiro é extremamente fraco, na minha opinião Eles penduram no Eduardo e no Marcelo O filme inteiro, aquelas piadas que só adolescentes gostam É um filme bem... O Penetra passando Passou um Penetra Passou um Penetra E assim, o roteiro do primeiro é bem mais fraco, na verdade eu achei do que do segundo Tá, eu gostei mais do segundo que do primeiro A história mais ou menos do primeiro é o que? A história do primeiro é eles querendo entrar numa festa e se dar bem Não, entendeu? Não se dá o golpe É, vai ficar mais ou menos do segundo É o mesmo roteiro do segundo, entendeu? Eles querem entrar de Penetra na festa e dar o golpe a um grupo É simples assim, não tem muita dificuldade não E piadas, né? O tempo inteiro, aquelas piadas pontas, né? Que todo mundo já... Então você fala assim, ah, agora eu vou rir rir, rir rir rir, rir nada Durante o filme inteiro, sobre dicas do que ele precisa fazer, de como ele precisa fazer pra poder dar uma banda pra galera. Pra quem assistiu o primeiro e gostou, ele vai gostar muito, muito do segundo, porque eu achei melhor do que o primeiro. Mas mesmo assim, não vale muito o fim, né? O personagem do Dr. Miller, ele tava meio que se misturando com o Marcelo Adnet, né? Mas assim, o Dr. Miller tinha o seu primeiro filme, mas nesse aqui ele tá um castro. Não, ele tá pirato, ele é. Principalmente depois que ele bebe. Sim. E assim, é muito over actor mesmo, né? Então, às vezes assim, até fica um pouco sem graça, né? Poucas piadas ali que funcionam, né? Verdade. É o que eu falei, pra mim o que funcionou legal foi o personagem do ser, porque não é um over actor nem nada. Ele é uma coisa mais contínua, entendeu? E você não espera que ele vá fazer uma piada legal. Enfim, né? Você espera que vai ter piada dali, daqui, o primeiro mais dele e você não espera. Então a gente faz umas três lá que eu achei interessante. O roteiro é muito fraco, né? Sim. Muito previsível. Pra quem já viu, digamos assim, filmes na sessão da tarde, que nem os dois penetros que são teatrais, eu, e que entendemos Jerry Lewis, né? E todos os grandes meses que passavam por santares dos anos 80. Ah, você espera que a piada vai vir, entendeu? E não adianta, não vai rir, foi como eu falei. Porque teve três momentos só que um, pra ser, pô, essa foi legal e tal. Mas teve três momentos, tem que ter uma hora e meia, né? Enrolado. É. Apesar dessas melhores que você falou aqui, com a comparação ao primeiro, né? Sim. Eu ainda acho, assim, que o filme ainda dá a pena. Dá a pena. Eu vou... Um e meio. Fico pra casa pensar. Será um e meio que esse filme é? Carabando demais. Eu fico no dois mesmo. Foi legal, né? É. É isso. O filme estreia... Um e meio, dois e meio. Um e meio. Um e meio. Um e meio. Quero ver agora no meio. Ok. O filme estreia dia 19 de janeiro. Até mais, galera. Tchau, tchau, tchau.